Ei, você aí é você mesmo, é você que sofre com ansiedade. Eu tenho uma palavra pra você. Como deve ser difícil lidar com essa situação, deve ser horrível. Quando vem a crise de ansiedade, eu tenho uma palavra pra você. Você não vai continuar dessa forma. Eu sei que deve ser muito ruim, mas você sabia que tem uma solução? Eu quero te apresentar agora a solução pra esse problema. A palavra de Deus diz bem assim. Mão sai as vossas ansiedade aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor cuida de você. Ele se importa com você. Ele sente a tua dor. Ele vê o teu sofrimento. Ele vê quando você chora no quarto, querendo um abraço de alguém. E não tem ninguém. Aí você fica se perguntando. Quando isso vai passar? Será que eu nasci pra sofrer? Não, você não nasceu para sofrer. Você nasceu para ser feliz. Então, a partir de hoje, toda vez que você tiver crise, essa sua ansiedade, você vai clamar o nome do Senhor. Carinha, mas eu já fiz isso. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te visitar. E eu creio muito nisso. Eu vou orar por você. E eu quero ver você muito bem. Eu quero ver você muito feliz. Não é de ficar chorando. Tem coisa boa de Deus chegando para você. Nada de pensar em desistir. Isso não pode passar pela sua cabeça. Joga fora esse pensamento. Isso não é bom pra você. Você sabia que eu fosse mal? Mas eu tenho uma boa minha notícia. A notícia é que Jesus me mandou aqui agora. Para te dizer um seguinte. Isso, tudo que você está vivendo, vai passar. E você vai voltar a sorrir. Eu profetizo que os teus sonhos, sendo eles da vontade de Deus, todos irão se alisar. Eita, como eu creio nisso. Porque eu conheço o meu Deus. Ele é forte e poderoso. Nunca perdeu uma batalha. Ele sempre foi campeão. General de guerra. Ai, detalhe. Ele é socorro. Vem presente. A angústia. Então, você não está só. Essa angústia do seu coração. Vai sair daí hoje. Eu vou orar por você. Senhor Jesus. Abençoa essa pessoa. Que sofre de ansiedade. Cura ela, Senhor. Arranca esse mal. Que faz essa pessoa sofrer. Eu não quero mais ver essa pessoa sofrer. Eu quero ver ela muito feliz, Senhor. Foi pra isso que ela nasceu. Pra ser feliz. E é isso que eu creio. Como o Senhor é poderoso. Eu já te agradeço por essa vitória. Obrigado, Jesus. Você crê que você recebeu a tua vitória? Se você crê que você recebeu, então eu já estou indo. Tchau. Beijo da sarinha. Tchau.